Sempre elegante, ignorar o tábio não é ser ignorante Levanta a camisa e gira enquanto eu roubo a cena Tu é do brete figurante, uns lucro na mão e não tem uma pistola Pra passar quem tenta me jogar de bola, muito blá 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 Isso aí nem cola, tá falando muito Pedi pra eu começar, tu nunca tá xoxota Se eu ganho com a câmera, registro a sua derrota E o bagulho é sério, e aqui eu sou sagaz Sai de MC, volta como fotógrafo, que lá tu ganha mais Eu ganho mais, eu sou sagaz Eu vou mandando a rima porque eu sou eficaz Aí você é o retróbado, eu ganho mais ganhando rima e também como fotógrafo E ganho nada, meu irmão, tá com muita prepotência Você chegou agora, volta mano, tenha mais inteligência Aqui o bagulho é sério, você não é foda Se eu volto nessa porra pra poder ganhar mid moda Mid moda na moral Sua vida foi baseada no sobrenatural, invocação do mal E tá no cinema, parceiro, explica aí qual é desse esquema Caraca mano na moral, eu uso o cerebelo Tu parece a Anabelle que rasparam o cabelo E o bagulho é sério, só que ninguém se assombra Meu filho vai embora, por favor, vai pela sombra Tô chegando moleque, tá ligado Se eu sou Anabelle, você é mãozinha loura do chamado E o duvido, todo assustado Todos filmes de terror, tu é um derrubado Caraca menor, na moral, você é o sobrenatural Origem, mentira, você é a invocação do mal do virgem E o bagulho é sério, e passar o palato no invoco Mais xoxota numa conta pra transar Esse é o momento, não invoco xoxota Mas eu invoco o conhecimento É muito melhor do que invocar isso aí, menor Não que eu não goste, mas eu falo pra você Deixa o beat virar, é fato por fato Eu vou chegando aqui, vou romper o listinho alinhado Vou falando agora, menor, tu não é bom Já passei das quatro linhas, então vai, Tessão, que bom Aí o bagulho é sério, aqui é quatro por quatro Melhor você tampar, ganhar o dinheiro Tirando foto, três por quatro E o bagulho é sério, que se você ganha mais Tu não é nada, eu fico que está achando Que tem sagaz Eu sou sagaz, e é duzentos Cada vídeo que eu prosuto, na minha conta é trezentos Então abaixa a sua bola Porque minha rima já chega e já repitou E o bagulho é sério, na moral, você quer jogar na cara Então vem que vem, meu mano, pega e repara Que o bagulho é sério Na moral, você tá um fodido Por favor, que não chega Vem aqui, produz o fim comigo Produz o fim comigo, tá ligado? Eu sei quem tu é, meu aliado Eu vou chegar e virar uma pronta Olha meu celular Tem todo o dinheiro, eu tenho na cara Ainda aí, meu mano, na moral, você não tem talento Você quer meter esses papos Que portam conhecimento, como você mesmo disse Pode ter dinheiro na cota Mas mesmo assim, você nunca catou uma xoxota Posso ter conhecimento Valorizo, você sou eu desprezo Demoro, só um empecilho Eu tenho 1%, eu tenho e minha família Que porra é essa? Tá indo pra casa praticar incesto na trilha E isso é sério, eu sou verdadeiro Foda se você sofreu o seu conteúdo e o seu dinheiro Eu tinha 1%, eu tinha 1% Eu tinha 1% Uma heresia, uma heresia Não, você vai ter de pouco de cedo, cara MC Kinoosh MC Oza Lima Barulho pra quem gostou do freestyle do Oza Lima Barulho pra quem gostou do freestyle do Oza Lima Barulho pra quem gostou do freestyle do MC Kinoosh Oza Lima Oza Lima Oza Lima Oza Lima Oza Lima Oza Lima Aí meu mano, vem que vem que eu te mato nessa levada A porra da dor ou até amanhã Trintas caras descobriram que namorava mesmo mulher tua, mano Que luxo Pega esse clima Tua rima é dor ruim que nego move O nego vai e briga Qual é? E nego sai fora Não escuta essa bosta Moleque tão fraco, não gosto Aí meu mano, na moral Agora você se fode E vem comigo, mano Que comigo, tu não fode O bagulho é muito sério Na moral, você é mó velho Eles meteram perto Falam de dinheiro e surgiu inveja Surgiu inveja E chamou coteia Tua Lima é tão ruim que fugiu pra teia Isso não é areia Mas na moral, a sua cara é muito feia Minha cara é feia, mano Na molota vem pra luta Nem com mil reais, meu mano Tu consegue comer uma puta Tu paga trezentos Aí, vamo transar agora Ela te dá uma licenciada Só pra poder você ir embora Tô falando e já falei Pra você ficar bonito Sai num topo, 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 hein Vai fazer uma plástica, meu irmão Pra ver se fica bonito Pra ver se fica no mic do meu Ah, na moral, olha só que coisa louca Meu mano, cê tá falando Eu falo em merda pela boca E o bagulho é sério nesse proceder Não quero ser bonito Quero ter conteúdo pra amassar você Quem é conteúdo e sempre está lendo Quem é conteúdo e também tem é dinheiro Aaaaaaah O bagulho é muito sério Eu amo esses brocos Na moral, na moral, parece um macaco louco E o bagulho é sério Ver se eu ver se é brosa Mas tu nunca vai comer uma mina super poderosa Nunca vai comer uma mina poderosa Eu tô zoando, rapaziada Eu sou o bagulho Eu tô zoando, rapaziada Eu sou o bagulho Isso é só, irmãozão Eu tô rimando pra fazer um mechazinho com o irmãozão Eu sou o bagulho